e fala pessoal do nosso canal aqui quem fala Thaís Alves bem-vindo nosso canal muita paz para você hoje eu quero falar sobre linhas guias no ps tosh pessoal eu sempre monto os textos lá no foto editor ou no pics lab como se ele fosse uma caixa de fontes para o ps2 porque o ps2 ele não tem texto né Digamos que eu tenha feito um cartaz deixa eu apagar aqui digamos que eu tenha feito um cartaz e venho montar ele aqui no ps2 e eu quero deixar os textos bem centralizado como a gente trabalha com cartaz para mídia digital ou seja Facebook Instagram Twitter tudo que é postado pela internet não cartaz impresso a gente utiliza o tamanho de mil por mil mas esse mil por mil você vai ter que ter um certo cuidado aí para postar nas redes sociais para que algumas redes sociais não corte o seu texto e você não perca algumas informações do seu cartaz então se você quiser fazer um cartaz para mídia social por mídia digital é o tamanho mil por mil vai caber no Facebook no Instagram Twitter você não vai ter problema nenhum né eu mesmo só faço cartaz para mídia digital eu não faço cartaz para impressão então eu uso esse tamanho e o Facebook Instagram Twitter todo mundo vai vai aceitar aí sem nenhum problema então não vou precisar fazer um cartaz para o Facebook porque o Facebook tem o seu tamanho oficial o Instagram também tem o seu tamanho oficial o Twitter também tem então se eu fizer um cartaz mil por mil vai dar para todo mundo aí eu não vou ter o problema de fazer dois cartazes né E eu como tenho as redes sociais todinha e ficaria muito difícil fazer para cada cada rede sociais um cartaz então como é que a gente resolve isso aí feito meu cartaz né já coloquei o fundo já coloquei imagem lá no foto editor ou no pics lá eu já criei o meu texto beleza aqui na descrição do vídeo para que vocês possa acompanhar vem aqui na descrição desse vídeo e vejo os dois vídeos que a gente fez é preparando tudo isso aqui tá esse texto aqui que a gente fez não está na descrição não está nesse vídeo na descrição do vídeo mas tem como mas tem a forma de como você vai entender como foi que eu fui ele foi criado a para fazer esse trabalho aqui isso aqui já foi um cartaz que já fiz há muito tempo então vamos lá tá eu vou pegar aqui a minha linha guia essa linha guia eu vou deixar para você no seu WhatsApp você que é escrito eu vou mandar para você lembrando que lá no WhatsApp aula e qualquer serviço a gente cobra uma taxa da gente da aula particular de como você fazer isso aqui pelo celular mas a gente cobra uma taxa pelos nossos serviços tá bom então vamos lá mas essa linha guia aqui eu vou mandar para você no seu WhatsApp gratuitamente você pode falar com a gente tal etc e ser nosso amigo lá então vamos lá então tá aqui a minha linha guia eu vou vir aqui em camada mais aqui em camada eu vou diminuir um pouco a opacidade para que eu fique tem uma visualização de tudo que está acontecendo aqui eu quero explicar mas antes de fazer isso eu vou voltar observa que eu tenho aqui ó várias linhas né eu tenho a linha vermelha e a linha a linha preta a linha preta serve para mim colocar a minha moldura ok e a linha vermelha é para eu não sair dela com o meu texto eu posso ter vários textos eu posso jogar o texto em qualquer parte aqui dentro aqui em qualquer lugar mas eu não posso passar dessa linha vermelha e a linha preta vai ser para eu adicionar a minha moldura como é que isso vai funcionar então vamos lá eu vou vir aqui em camada mais vai diminuir um pouco capacidade para eu ter uma visão assim legal de tudo que eu tô fazendo aqui agora então vou adicionar meu primeiro texto primeiro texto é logo observa que eu não saía tá não sair com a minha logo da linha vermelha tá eu poderia também jogar ele aqui ó mas não poderia sair essa é a regra Ok qualquer lugar que você quiser colocar você pode colocar sendo que você não pode sair da linha vermelha isso é muito importante porque os seus textos ele ficar bem centralizado Ok então peguei a logo já do Thiaguinho aí ok agora vou pegar um texto né observa também até não sair a linha lá tá vendo tá bem em cima mesmo não saio você pode até tentar organizar melhor isso aqui para que ela não veio vindo e né ferramenta transformação e ó pode fazer até assim um pouquinho afastar um pouquinho mais para ficar bem sem nem centralizadozinho tá vendo ó vamos lá agora vou ativar o outro observa também que o outro ele ficou distante da linha mas não tem problema importante é estar dentro da linha vermelha e não sair do espaço vermelho esse texto que está aqui eu poderia até jogar eu vou vir aqui no e ferramenta transformação eu poderia jogar até aqui embaixo se caso eu quisesse ó não estaria fora de padrão mas eu que deixar aqui porque ficaria ficou bem organizadinho aqui assim tá vendo ó você poderia colocar aqui ó mas eu deixei aqui por causa do centro é tá tudo no centrozinho aqui então essa é a ideia de você fazer um trabalho que ele fique todo organizado bom depois de ter ter feito tudo isso que você vai fazer você agora vai fazer né na linha preta você vai colocar borda né então a minha boa borda já está aqui não se preocupa porque nas aulas que a gente vai fazer você vai ver a gente fazendo tudo isso aqui é bem organizadinho aí para você fazer tá então olha aí ó observa que eu deixei na linha preta ó para aí a minha borda ok deixei na linha preta e ela ficou bem certinho o mesmo tamanho tem aqui em cima ela ela também vai ter aqui aqui de lado e também vai ter aqui embaixo também ó o mesmo tamanho tá vendo aí quando eu vim é aqui na minhas três linhas guias eu remover Olha o resultado ele fica bem centralizado Zinho então é bom que você use esse método né caso você queira imprimir isso aqui é quando a lâmina passar não vai alcançar o seu texto as informações do cartaz Ok sempre faça isso que o seu cartaz vai ficar bem perfeito bom essas linhas guias aqui eu vou mandar para você no seu WhatsApp para você que é inscrito do nosso canal a gente vai mandar para você aí lembrando que qualquer serviço logo é cartaz que você queira ou aula tá é a gente cobra uma taxa pelos nossos serviços a gente dá aula tanto de Photoshop como fazer cartaz pelo celular mas aqui no grupo tudo é gratuitamente aí para você espero que você tenha entendido qualquer dúvida deixa aqui nos comentários comentários e a gente responde para você com muito carinho e no decorrer da aula das aulas você vai aprender muito se você também quiser receber as aulas antecipada antes de ser lançada no canal também a gente vai mandar para você quiser ficar bem informado sobre o nosso canal é o nosso WhatsApp vai ter na descrição do vídeo aí também e também nos comentários então você entra em contato com a gente assim que a gente lançar um vídeo a gente já manda para você também então abraço e até a próxima aula fui